Meu time tá um pouco duvidoso, né? Meu time tá raro esse time. Mas vamos ver. Vamos ver se vai dar bom esse time. Também uso Django. Faz tempo que eu não faço. Agora pô, com um presunto queijo com ovo. Pode mais à noite e não faz mal. Você que abriu minha primeira live, Igor. Olha, gente. Coloca no título da live, mano. Talvez a gente dê uma passada por lá. Vamos nessa, hein, rapaziada. Coloca top 1. Com um BR Atlas. Cupra, né? Top BR? O time tá mais forte? Aonde? Tá maluco? Os caras por ignorância aqui. Aqui tem que começar de... Eu acho que nem vou brigar lá na Gota, lá porque a Karina... Por que não, a Nathalia não... Aí eu vou começar com tudo de defesa mágica primeiro. Esse cara tem Julia. Aí é um pouco complicado de Julia contra. E aí a gente começa de capacita. Talvez a gente pode fazer um pouco de ataque, né? que... E aí... Tá maluco? Não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O primeiro salve, né? Nice. Nice briga, né? Nice briga pro time. Bom, a Natalia matou lá na back ainda? Pode. Vamos tentar manter. O Julia tá na side, né? O grande é que tá na... Nossa, ele iniciou, mas vai dar ruim, eu acho. Tá, a gente conseguiu pegar uma kill. Posso... É, vou fazer a mesma build. Vou sacar a mesma build que ela vai funcionar. Tá, a Natalia parece que é uma boa jogadora de Natalia, hein, rapaziada? Acho que não vai dar bom isso aqui, não. Pode. Tem que ele roucaçar, né? Tem que ele roucaçar, tá bom. Nice. Eu liberei a poça? Nossa, liberei, né? Eu posso ficar liberada, nice. Deu ruim lá pro Badanga lá, hein? A Carol tá gankando... Recebendo o ganho da Natalia, eu não preciso ir lá toda hora, né? Depois dá bom aqui. Nossa, só acho que ela blocou, hein? Só acho que ela blocou. Ah, a Natalia... Nossa, a Natalia deu uma trolladinha agora, mano. Ui, que gameplay bonita, meu parceiro. Eu nem tinha visto essa ultimate. Eu nem tinha visto essa ultimate. Nice play, hein? Parece o Chacha. Que coisa bonita. Cara, de novo, matou aqui, ó. Beleza, deu pra matar. Uh, eu posso fazer uma couraça, tá, rapaziada? Pra tankar um pouco mais. Aí depois eu vou de ataque. Podia fazer a tartaruga já, né? Só tá aqui. Depois eu pego os buffs, hein? A gente já tá bem forte. Ah, saco. Tá bom, ó. Agora eu vou pegar meus buffs. Já cheirou azar aí, ó, pai. Tudo bem, mano? Como você está? Ok, ok. Aí eu acho que depois eu vou de lentidão, né, rapaziada? Vou de lentidão fazer uma forcezinho. Com aquele top. É bom que a luta é gigante. Na talha da silêncio, a Lugará só finaliza. Tô grande, hein? Tô grande, hein? Nossa, a partida tá gigante, rapaziada. Eu acho que a gente consegue levar, hein? Tá fazendo um ataque agora? Não sei se ela viu. Vamos só esperar aqui. Tem meus buffs, mas... Ela viu. Obrigado aí, o 7 aí, o K7. Tamo junto. Caraca, ela ganhou velocidade de ataque. Velocidade de movimento. Fazer a Tartaruga. O Palácio, o Jadio, vai cair. O Kadang fez a boa. Fez a boaça. Eu acho que pode dar bom isso aqui. Tá bom, é só formar. Ok. O Dalir, salve, mano. Cara, hoje não fiz ainda não, velho. Não fiz ainda não. Mas quem sabe eu posso fazer. Vamos ver se sobrar de algo de novo. De novo, né? E é isso, chute. Salve, tudo bem? E é isso aí, sabe? Harleyzinho, será? Tem que sobrar jungle, né? Sobrar junglezinho, quem sabe? E é isso aí, sabe? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O limite? Os caras vão Lord agora, hein? Os caras vão Lord, hein? Estão deixando os caras sonhar, hein? Pô, mas a Luda aí tá no Granger, tá bom, hein? Tá, gode. O Granger corre muito, velho. Nossa, vai também falar pro teu que eu tô tankando aqui e não tá escrito, né? Eu gosto pegando Mítico, muita luta, gode, 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 mas pega, até o final da temporada pega, confirma. Até o final da temporada pega, pode pegar. Tô logo um pouquinho mais de dano. Esse Tamos aqui tá batendo loucamente. Só que eu tô achando que meu time vai entregar, sabia? Não sei porquê. Tem alguma coisa falando pra mim que essa aqui pode ser over. Seu time destruiu uma torre. Seu Dilem? Seu Dilem não vai tankar o B-Sola. Seu time destruiu uma torre. Eu queria fazer mais defesa mágica, na verdade, né? Caraca, a Lolita sai ao vivo ainda. Tipo assim, eu preciso de um Radiante pra tankar a Lunox. A Lunox tá sendo um dos problemas, né? Não vai sobrar ninguém. Puxa, tá lá do Jute, né? Pesa boa, hein? Vai dar em nada isso aqui. Não vai dar em nada. A capacidade a gente pode fazer. Nossa, eu sou o Dilem de emblema de... Dilem de caçalho de... Tá ruim isso aqui, né? Dilem de caçalho de congelação. De congelamento. Congelar, na verdade. É bem melhor. Deu bom, não, hein? Deu bom por causa do Badang, hein? Pode, deu bom por causa do Badang, hein? Tá, e agora eu vou fazer um pouco de defesa. A Lunox aqui tá me derretendo. Já sabe. Tudo nosso, tudo nosso. Jogar mech, Natalia tá forte. Natalia consegue dar IK. O Badang também. Nossa, o time tá forte, né? Já chegou num ponto de dar IK nos caras lá. Isso é muito bom. Lens down. Normalmente, lentidão é o melhor de todos, né? Só que eu coloquei isso aqui, meio que sem sentido. Porque eu fui colocar, dava meio que no alto. Eles façam de lentidão. De lentidão é nice. É good. Dá até pra trocar, na verdade. Vou vender aqui, ó. Troca, troca. Troca, ó. Porra, desnecessariamente, hein? Nossa, que playboy. Ok, nice. Nice. Fazer nada aqui. Pô, estamos bate que nem doido, bate, não? Bate que nem doido, cara. O Ranger tá curando. Eu tô muito cuidado, né? Mas nesse ponto do jogo, a Lunox não explode. Isso que ele tá com a build correta ainda. Ele tá de penetração. Ok, ok. Não tem muito prazer, tem que esperar. Pô, mexeu no Cinturão do Trovão ainda, cara, que isso. Não era nem essa build que eu queria. Tá, o cara tá nervoso. Ah não, aí deu ruim, bem na Lorde. Tá, o Cinturão do Trovão também vai ajudar, tá. Dando real, lentidão, dá bom. Fazer o Lorde GG. Boa noite. E aí, Michele, tudo bem? Boa noite, como você está? É possível aumentar a música? Calmenta, calma aí. Mas depende do chat. Ó, que Lorde Troll, velho. Nossa, ela vai morrer. Porra, o Lorde me deu uma lapada, velho. E a gente entregou Lorde. Cara, ele me deu uns... Ela, né? Foi ela. Ela me deu vários remédios lá e... De brevemente eu parei de tomar líquido gasoso, sabe? Tempo. Fica isso. E aí meio que parou, né? Parei de ficar tomando água igual vocês estavam falando. Não, toma água que a água melhora. Não sei exatamente. Cada pessoa é cada pessoa. Não adianta. Porque passou por você que pode funcionar com todo mundo. Aí o que aconteceu? Eu parei. Comi suave, na paz. Aí deu certo. Pesadelo. Só retirar, hein? Perdemos o jogo. Se a Kiorg não dá B, acabou o jogo. Porque a Kiorg vai limpar esse Lorde pra gente. Olha os cara, pode pegar o jogo desse. Ai ai. Ai ai. Mas a água é bom. Não. Não é bom. Se você tá com esse problema, não é bom. A água é bom pra você não morrer. A arma do Recal? Não, pior que a gente deu Recal os cara entregou na briga ali no Lorde. Tá bom Fazia tempo que eu não perdia Mas os cara entregou, entregou Parabéns E era trio ainda E era trio no meu time ainda Meu amigo Obrigado Vida que segue Mas se eu tivesse no trio Provavelmente Esse cara ia Nossa, como a gente entregou Pelo amor de Deus, mano, olha o C, mano Nossa, cara, demora demais Ai, ai A recau insta Não, deixa eu fazer Mas tá bom, Taminho Os amigos de... I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes